Oi cara de boi, aqui estou eu com mais um vídeo de decoração, na verdade mais um mesmo Porque já foram tantos vídeos de decoração que eu fiz aqui no canal que muita gente me pergunta Kim, o que você faz com todos esses itens que você cria? E aí, tudo bom? Tudo, que bom Então, eu gravei uns trens de decoração aqui É, tá afim? Não sei, acho que sim Ai, ótimo, peraí, vou pegar Aqui, tem esse aqui também Cuidado com esse, espera que tem mais um aqui Valeu, hein, tchau Mas é lógico que não, né, tudo meu, tira o olho É claro que uma coisa ou outra a gente acabou doando Mas hoje toda a decoração da minha casa foi feita com os itens que eu mostrei nos vídeos Quer ver só? Tipo na casa em um minuto Esse aqui é o meu cantinho de gravação, onde eu faço minhas intros Ali já tem o meu unicórnio Aqui tem um filtro dos sonhos pra não dar pesadelo Aqui tem a minha bandeirinha aqui, ó, de unicórnio também O meu vasinho de unicórnio Todas as coisas de unicórnio eu guardo O meu vasinho O meu porta-retrato, que eu tirei todas as fotos pra botar nisso aqui A mesa Esse aqui eu não sei o que aconteceu Que ele deu uma mofada aqui, ó, não sei Choro, lágrimas Essa aqui é a minha sala, gente Aqui dali é o meu espelho Oi, ali Meu espelho aqui onde eu faço os DIYs Ai, aí Meu tapetinho de unicórnio ali, ó Quanto mais lindo Aqui, ó Esse é o meu móvel da sala Então aqui vocês podem ver mais itens de decoração Que eu mostrei como fazer Aqui tem um porta-joias O meu vasinho de flores Um porta-joia com os brincos Esse aqui me deu um trabalho pra fazer Mas eu gosto muito dele E ele fica andando pela casa Às vezes ele tá aqui Às vezes ele tá no quarto O meu avajão A minha parede Ah, esse aqui foi muito legal de fazer, gente Demorei um tempão pra fazer esse aqui Mas valeu a pena que ficou muito neném Esse aqui era pra dar pra minha mãe Mas como vocês podem ver Eu acabei comendo E falei, nossa Se eu der esse aqui pra minha mãe Ela vai atacar na minha cara, né O meu relógio com horários Ah, sim, olha só Que bonitinho Meus copos super coloridos Uh, não deve ter dado um minuto Viu só como tudo que eu mostro aqui Dá pra decorar uma casa? Então, esse vídeo de hoje Tem mais itens super legais de decoração pra você Já deixa o seu joinha aqui embaixo E se inscreve no canal Se você acabou de acabar aqui Vamos lá A primeira transformação que eu vou fazer Vai ser definitiva Que vai ser nesse relógio de plástico Que eu comprei no 99 Ele já passou aqui no canal Eu já tenho algumas dicas Usando esse relógio aqui Mas eram umas dicas assim Pra pessoas que estudam Pra pessoas que se organizarem na vida E no caso, não me estudo Óbvio, já dá pra ver Que eu não me organizo na vida também, né Então eu arranquei tudo Que eu tinha feito antes E vou começar do zero E pra começar do zero É claro que eu vou colocar Um papel branco Uma cartolina branca bem grossa ali Pra cobrir toda essa parte Mais veia, mais falhada que tá aí Tirei o molde usando a própria capa do relógio Que ele tem o tamanho certinho Cortei redondinho E grudei ali no relógio Agora eu vou fazer algo Que pra mim parece um floco de neve Eu vou cortar algumas tiras de cartolina Eu peguei esse azul escuro aí Que é uma cor maravilhosa Que eu descobri esses dias Mas você vai pegar a cor que você quiser Se você quiser fazer o contrário Colocar a bola redonda no relógio Fazer um floco de neve branco Pode também E fica maravilhoso Então em cada uma das tiras Eu vou passar uma listrinha de cola Tá vendo? Mais ou menos do tamanho de um dedo ali E como ele não vai colar na hora Eu prendo com o grampo E espero ele grudar Porque eu estou usando cola branca, né? Ela demora um pouquinho E eu vou fazer um montão desse E deixa secando Depois disso você vai grudar Nas duas laterais De um desses circulozinhos Dois desses circulozinhos Que não é um circulozinho É como se fosse o que? Uma gotinha? Então em cada uma dessas gotinhas Você vai colar dois Vai esperar secar E depois vai colar mais dois Vão ser cinco voltinhas Para cada enfeite Que a gente vai colocar E no total Eu vou usar oito desses Oito desses inteiros Antes de começar a decorar Aquela parte do relógio lá E deixar ele bem bonito Pra ficar bem no meio Bonitinho Eu fiz uma bolinha Enroladinha ali Com a cartolina mesmo Prendi com o grampo E aí eu coloquei essa bolinha ali ó Puff Bem no meio do relógio Em volta do relógio Eu vou começar a colocar Todos os meus tonhainhões Mas antes de grudar Eu recomendo que você Dê uma ajeitada ali ó Nas voltinhas Pra elas ficarem bonitinhas Eu só lembrei disso Depois que eu já tinha colado No primeiro Por isso ficou mais falhado Mas os outros eu arrumei antes E depois eu colei Tô usando aquela cola Pega mil Foi uma descoberta Que eu fiz na vida Assim eu falei Meu Deus que cola maravilhosa Que é essa Ela cola muito rápido E ela cola tudo E ela cola muito bem É a melhor cola que eu já usei Até hoje Assim ó Pega mil me patrocina Obrigada E eu vou colar isso Em volta de todos Assim ó Mas pra intercalar ó Eu fiz primeiro uma cruz E depois eu fiz uma outra cruz E pra eles não ficarem Batendo no outro Eu deixei o cabinho De um mais comprido Que o outro Pendurar na sua parede E já era Você já tem o seu floco de neve Coisinha mais linda Pra decorar Você tá preparado Para o jogo americano Mais legal desse mundo? Pra mim é o mais legal mesmo Assim cara Já tá na minha mesa E eu vou deixar Da minha mesa pra sempre E pra começar A fazer o meu jogo americano De melancia Primeiro Eu vou pegar um EVA Um tecido que não desfia Preto Eu vou dobrar ele Em duas partes Vou fazer um risquinho Cudido Pra fazer a marcação De uma bolinha Como se eu estivesse fazendo um círculo E na hora que eu recortar E abrir Ele vai fazer isso Como se fosse uma meia bola Entendeu Uma meia lua Eu fiz isso com o preto E a mesma coisa agora Eu vou fazer com o vermelho Então eu uso preto mesmo Como molde Em cima de um tecido dobrado Vermelho Marco ali com giz Pra saber onde eu vou cortar E eu corto Não é um EVA Eu tô usando feltro Gente Falei o nome errado O negócio inteiro Oh meu Deus É feltro E eu deveria estar usando Um feltro verde também Mas como eu não tinha feltro Agora sim eu estou usando Um EVA verde Mas não é recomendado Porque pra lavar Vai ter que tomar um pouquinho Mais de cuidado Porque ele pode rasgar na máquina E tudo mais E eu vou lá e faço a mesma coisa Eu faço um círculo ali em volta Só que como eu não tinha muito EVA Porque eu já tinha usado Pra fazer um outro teste Então eu peguei esse círculo mesmo E eu cortei Uma voltinha Para a minha melancia Vai ficar desse jeito aí E a mesma coisa que eu fiz Esse verde Eu vou fazer num feltro branco Só que dessa vez Eu vou fazer ele um pouquinho Mais grossinho que o verde Porque senão Se ele ficar do mesmo tamanho A hora que eu colar Um em cima do outro Não vai aparecer E o branco tem que ser Um pouquinho maior Tem que sair um pouquinho mais Agora que eu tenho Praticamente todas as minhas peças Vamos começar a montar Essa melancia E pra montar eu tô usando apenas Cola quente Pra começar eu grudo O tecido vermelho no preto Eu começo ali pela parte de baixo Depois eu vou colando aos poucos Porque se você passar cola quente Tudo de uma vez A cola quente vai endurecer E não vai colar direito o negócio Ela tem que tá bem quente Falando nisso Ai, já deixa eu avisar Porque hoje eu já me queimei Com a cola quente Tô muito magoada Com essa cola quente Porque eu sou muito estabanada Então se você é criança Se você é estabanada Pede ajuda de um adulto Pede ajuda de uma pessoa Assim mais centrada na vida Que já tem uma experiência Entendeu? Porque a cola quente machuca E machuca grave Estamos conversadas? Ah, falei igual aquelas tias agora Nós estamos conversadas? Obrigada Espero não ter que falar Sobre isso com vocês novamente E aí como vocês viram no corte Você já tem uma noção básica De como é que a gente vai fazer O grude ali Então é basicamente Vermelho no preto Branco no vermelho E verde no branco Usando cola quente em todos Cuidando pra que a cola quente Esteja bem quente E que ela cubra todas as superfícies O suficiente pra ficar tudo bem coladinho É esse momento de você pegar a tesoura E tirar o excesso E agora é só você acrescentar As sementinhas Na verdade elas já estão Se acrescentando sozinhas Ai que lê lê E o que eu fiz? Eu peguei três quadrinhos Desses pequenininhos Eu paguei 5 reais Em cada um deles Na loja de artesanato E pintei cada quadrinho De uma cor diferente Mas seguindo o mesmo tom Então todos eles estão Num tom meio que azul Assim meio degradê Então eu pintei o azul escuro O azul claro E um verde Tiffany ali E aí esperei secar Essa ideia é muito simples Gente Eu fui no Google E pesquisei Flamingos Ai eu achei várias coisas de Flamingo Umas coisas meio doidas E etc Até que eu achei o Flamingo E falei É esse Esse é o Flamingo Que eu tenho que ter na minha vida Esse é o Flamingo Que eu quero olhar todo dia Quando eu acordar Porque geralmente eu durmo na sala Mesmo que eu quero ficar sem TV Enfim não vem ao caso Ai eu coloquei lá num pages E é claro que se eu imprimisse Numa folha 4 normal Não ia caber Entendeu? Ia ficar muito pequeno Para os meus quadrinhos Então eu dividi a imagem Em duas folhas Porque primeiro Eu peguei a folha e coloquei em cima dos meus quadrinhos E eu vi que cada quadrinho é equivalente a meia folha 4 Então eu sabia que Em uma folha eu tinha que ter duas partes Uma folha tinha que ter duas partes do Flamingo E na terceira folha até a metade Eu ia ter o pezinho do Flamingo E foi isso que eu fiz Imprimi essas duas folhas E depois eu só recortei e colei bem com cola Recortei já sabendo qual parte ia ser qual parte do quadrinho Eu passei bastante cola Para que todo o Flamingo fique bem cortado Não tem problema se a cola der uma vazada para fora ali Não tem problema mesmo Porque vocês já vão entender Primeiro de tudo deixei um quadrinho embaixo do outro Colei ele certinho de um jeito que ele se encaixe bem bonitinho Olha que neném gente E depois que ele já estava quase seco Eu taquei ele cola Cola branca mesmo normal essa descola Coloquei um monte de cola E passei por cima com o pincel Como se fosse um verniz Porque isso vai fazer com que o seu Flamingo Fique na mesma camada das cores Não vai ficar aquela coisa saltada Aquela coisa meio amadora Vai ficar bem bonito Como se você tivesse ido na loja E comprado esse quadro Então você passa uma camada boa ali Que vai secar e vai ficar bem brilhante Depois é só você colocar na sua parede E pronto Tem uma decoração maravilhosa E é claro que Ai que eu quero fazer com a bailarina Pode Quero fazer com o ursinho Pode Quero fazer com uma girafa Pode Nossa inclusive ia ficar muito legal Olha que fica a dica E a próxima ideia Ela é clássica Mas é aquela coisa que a gente tem que ter E como eu to na fase de decoração da minha casa aqui To querendo deixá-la bem aconchegante Bem coisa de lar Não poderia faltar essa ideia Que é aquela almofada maravilhosa de rosquinha Mas a minha almofada é diferente Porque eu peguei um tecido muito diferente Ele parece tecido de ursinho de pelúcia Eu encontrei ele bem por acaso Numa loja de armarinhos Que tava lá no centro Eu fui olhar os tecidos e falei Meu Deus do céu Que coisa mais aconchegante É com isso que eu quero dormir todos os dias E foi super barato gente Custava 20 reais um metro E eu comprei 30 centímetros Tô entendendo que eu não gastei nada com isso daí gente Que maravilha Então tá Eu fiz quase a mesma coisa com a melancia Eu dobrei ele ali em quatro partes E cortei Pra formar um círculo E depois eu cortei a parte do centro também Cuidado pra não abrir demais o círculo Porque se você abrir muito Ele não vai ficar legal Entendeu? Vai ficar muito aberto Vai parecer sei lá Um pretzel Não vai parecer marrosquinho Então tem que ser um buraco pequeno Depois disso eu peguei esse mesmo tecido Só que na cor rosa E coloquei esses dois tecidos meus marrons em cima Pra eu tirar o molde Pra eu saber mais ou menos Qual que vai ser o tamanho da minha rosquinha Pra eu fazer a cauda Então dentro desse molde Eu comecei a desenhar os zigzags Os vai e vem E tudo mais Assim daquela cauda De renda maravilhosa De morango assim E cortei Tendo cortado Vamos para a parte da montação Pra montar Eu já comecei fazendo errado Você não tá entendendo Quem é a pessoa que ela dá umas erradas Que é até bom Porque eu consigo contar pra vocês Eu comecei ali grudando Virado do avesso Essa parte tem que fazer mesmo Virado do avesso Mas eu comecei grudando a bolinha do centro Gente Porque eu não usei o cérebro Porque né Não faça isso Só cole e volta Só cole a bola maior E deixe a bolinha menor Sem grudar Porque na hora que você tiver que desvirar E botar a parte dentro Pra fora e fora Pra dentro Como é que você vai desvirar a parte do meinho ali Que tá grudada né Não tem como gente Então eu tive que ir lá com a tesoura Cortar toda a cola quente Abri tudo de novo Deu mó trabalho Aí eu desvirei E depois com ele desvirado Aí que eu consegui pegar a cola quente E grudar o meinho Depois disso eu só peguei um recheio Desses recheios que você compra Vocês viram que na hora de colar grandão lá Na primeira vez Eu deixei um espacinho É importante você deixar um espacinho Pra colocar o recheio Entendeu? Senão o recheio não entra Daí não tem o que fazer né Então deixa assim com o recheio Depois disso eu começo a colar lá A cobertura ali em cima Bonitinha Vou colando por partes Primeiro eu colo a parte do meio Dessa vez A parte menorzinha do círculo Porque vai ser a parte mais difícil de colar depois Quando você tiver colado a parte de fora E depois eu colo a parte de fora Agora eu peguei esses pedaços de feltros Bem coloridos As cores mais variadas E diferentes que eu tinha na minha casa Peguei amarelo Peguei verde Peguei vermelho Peguei rosa Peguei azul Peguei tudo com esse tipo de cor Cortei uns confetes meio grandes Assim ó Tá vendo? Eles são gordinhos e grandinhos Porque tem que ser proporcional A minha rosquinha E aí eu fui colando Colocando um monte de granulado Pra ficar bem colorido E bem espalhado Uma dica pra você deixar bem espalhadinho É você pegar por exemplo Quatro amarelos E você coloca um amarelo em cada canto Em lugares diferentes Aí você pega quatro verdes Coloca um verde diferente Em cada canto Em lugares diferentes E depois que colar É pronto Você já pode colocar Ou no seu sofá Ou você pode colocar Na sua cama E é o melhor companheiro Pra você dormir Não é mesmo Bistega? Tchau! 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 Tchau!